Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacamento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Aeticidade para fazer live sobre saúde. Nós estamos discutindo aqui, desde o começo da pandemia, de Covid-19, com muitos temas associados à saúde, de várias áreas e campos de saberes envolvendo a saúde coletiva, a comunicação, a nutrição, a psicologia, a biomedicina, a medicina, a enfermagem, fisioterapia, educação física, enfim, um conjunto diversificado de áreas da saúde e correlatas a ela que estão pensando, agindo em relação à Covid-19. Bom, hoje o nosso tema, com a convidada Alice Gato, que acabou de entrar aqui, é sobre publicidade, saúde e alimentação na pandemia de Covid-19. Mas antes eu gostaria de convidar a todos e a todas a conhecerem a nova memória da Aeticidade. Como vocês sabem, a memória é uma instituição criada há 34 anos para preservar a história da indústria da eletricidade e atualmente se dedica à gestão da memória, da informação e do conhecimento no setor de energia e em outros mercados. Da informação ultra-veloz que nós estamos vivendo e da hiperconectividade, a memória lança-se um novo posicionamento estratégico alinhado ao mundo contemporâneo e às suas necessidades. Esse novo olhar busca construir o futuro por meio das referências históricas e estabelecer o nosso papel como linha de transmissão entre o passado, o presente e o futuro. Neste momento, todos os acervos históricos da memória, que antes ocupavam somente o espaço físico, atualmente são acessíveis também no espaço digital. No nosso site é possível explorar acervos iconográficos, cartográficos, audiovisuais e também as nossas publicações. Bom, antes de convidar a Alice, gostaria de apresentá-la brevemente. Ela é graduada em comunicação social com aplicação no marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing SPM no Rio de Janeiro. Também tem uma segunda graduação em gastronomia pela Universidade de Estácio de Sá. é especialista em comunicação e saúde pelo ICICT, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fiocruz. Fez seu mestrado em informação e comunicação em saúde também pela Fiocruz e atualmente realiza o seu doutorado em informação e comunicação em saúde pela Fiocruz. A Alice, é um prazer recebê-la aqui, hoje que eu vou convidar. Oi, Aline, tudo bem? Tudo bom, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Antes de dar bom dia, a gente sempre pergunta, né? Tá me ouvindo? Tá vendo bem? O novo normal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que esse conteúdo vai ser acessado. Muito obrigada pelo convite. Tô um pouco nervosa, mas vamos lá. Não, fica tranquila. É um bate-papo como a gente conversou antes. É um bate-papo, é um prazer contar com você aqui para a gente poder conversar, conversar de temáticas tão importantes que envolvem a publicidade, a saúde e alimentação. Eu falei ali um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, mas queria que você falasse da sua trajetória, temas de pesquisas, experiência profissional, falasse um pouquinho antes da gente poder começar com as perguntas. E dizer também para quem está participando, eu vou fazer algumas perguntas, mas ao longo sintam-se a vontade para participar também com perguntas ou comentários no próprio chat aqui da live. Bem, eu entrei primeiro na faculdade de publicidade, em marketing, na SPM. Acho que muita gente passou por essa experiência de escolher muito jovem o curso, a gente escolhe com 18 anos, 19 anos. E no terceiro ano da graduação, eu senti que eu não me identificava muito com essa atuação de mercado. A SPM é uma escola muito voltada para o mercado. E eu sempre amei gastronomia. Eu fiquei pensando, vai, vou fazer a maior, na verdade, a maior publicidade da gastronomia. Mas é um curso que eu sou apaixonada e eu amo cozinha. Sempre tive isso na minha vida muito forte. Uma experiência de liberdade mesmo dentro da cozinha. Estava aqui pensando o que eu ia falar para me apresentar. Eu falei, cara, minhas primeiras memórias são na cozinha. Então, quando eu entrei no curso, na época, eu acho que era mais ou menos quando lançou. Eu fiz no Estácio, mas tinha começado o curso no UFRJ. E tem essa distinção porque a Estácio realmente é um curso voltado para a prática de cozinha. É separada da ideia de que era no UFRJ, que é mais para a área de nutrição. Tem ali uma relação muito mais com a nutrição do que com o turismo, do que com a finalização dos alimentos e tudo mais. O curso que eu fiz, ele ainda tinha uma ligação com a escola Lando Cassi, da França. Então, eu lembro que na época que eu estava fazendo meus amigos na graduação, desesperados com prova. E eu falei, gente, eu vou fazer uma torta. Ainda vou comer a prova. Era maravilhoso. E aí, nos estágios, eu comecei a sentir que a realidade era um pouco diferente. Porque tem uma glamourização. Na época, eu entrei em 2009.2. Então, tinha uma quantidade de programas, igual tem hoje. Mas era um boom ali de programas de cozinha. O Alex Atala, o Clô Troagro. E tinha uma glamourização muito grande da realidade da cozinha. Que, na prática, a teoria é outra. A gente acorda muito cedo. É muito intensa a rotina de trabalho. E eu comecei a atuar num hotel. Não vou fazer pub. Não vou dizer quais são as empresas. Num hotel que tinha ali na Orla de Ipanema. E eu comecei a ter uma dimensão maior de um desequilíbrio das pessoas que estavam ali. Tanto em relação à saúde do trabalhador, quanto à remuneração mesmo. Porque convido a todos, quando acabar a pandemia, é claro, a conhecerem as cozinhas cariocas. E ver qual é a realidade do trabalho. Você não tem ergonomia. Você tem... Então, eu comecei a sentir... E isso começou a implicar na minha pesquisa. No que eu gostaria de fazer. Apesar de eu gostar muito de cozinhar. Eu comecei a entender que tinha ali uma dinâmica que talvez eu pudesse vir atuar. Então, primeiro eu estagiei nesse hotel. Depois eu fui estagiar numa grande empresa. Que era um excelente negócio, aliás, para quem trabalha com cozinha. É restaurantes corporativos. Você tem hora para sair. Hora para entrar. E ali, mais uma vez, a população das pessoas tem até uma brincadeira que diz que se você vai trabalhar em cozinha, você não vai passar fome. Porque você vai comer pelo menos três vezes ao dia dentro do restaurante. Essa situação, dessa percepção da dinâmica de cozinha se fortaleceu em mim. E aí eu vi que realmente a minha área, o que eu queria fazer era pesquisa. Decidi voltar para a publicidade. Porque eu achei que com o diploma de publicidade eu ia ter mais chance de entrar no mercado de atuação de pesquisa do que com o meu diploma de gastrônoma. Voltei para a SPM, concluí as duas faculdades. Fui fazer uma especialização, a princípio, na PUC, em comunicação e imagem. E lá eu já comecei a articular a publicidade de alimentos industrializados. Na época era na novela Avenida Brasil. Que tinha grande repercussão popular, a dimensão da classe C e tudo mais. E aí eu conheci você num curso preparatório de mestrado. Fiquei encantada e descobri a especialização em comunicação e saúde lá no ICIT. Na época a Janine me chamou com a Janine Cardoso. Ela me convidou para uma pesquisa de iniciação científica. Eu acabei mudando um pouco o tema porque eu estava muito implicada nesse projeto. E retomei no mestrado, que eu também estudei isso. Durante o mestrado eu observei que tinha uma hegemonia da ideia da articulação da obesidade com a saúde e alimentação. E que isso deixava de fora o que a gente está vivendo agora, né? Os efeitos do agronegócio, da apropriação da terra e tudo mais. Agora no meu doutorado, espero que meu orientador não veja. Ainda está um pouco pensativa do que eu vou articular. Mas tenho me interessado muito pela questão do público e do privado. que dialogo um pouco com o que eu já vinha trabalhando. Mas talvez agora eu tenha mais... Talvez não, né? Espero ter mais tempo aí para trabalhar isso. E pensando nessa relação que você traz de... Publicidade, saúde, alimentação. Tem uma das coisas, né? Que eu acho que é muito interessante, que caracteriza o contexto contemporâneo. É o quanto que a saúde, ela vem se tornando um conjunto de práticas e procedimentos que nos afastam da morte, né? Então eu vou passar a me alimentar pretensamente melhor, né? Comer isso ou aquilo, não comer glúten, não comer lactose, não comer carboidrato, não comer isso, não comer carne vermelha, não comer... Quer dizer, no fundo, embora sejam tão distintas as questões, né? Ainda a saúde se configura como um conjunto de procedimentos que tentam nos livrar ou distanciar ou evitar a morte. Queria que você falasse um pouco disso, assim, né? Como que você vê, e particularmente nesse contexto, uma saúde cada vez mais medicalizada e que medicaliza diversas práticas, diversos procedimentos, diversos alimentos também, né? Tornando aí alguns alimentos, ora canela, ora ovo, ora chia, linhaça, enfim, e por aí vai. Tornando esses alimentos e contribuindo com o discurso mercadológico também sobre esses alimentos que a gente vai vivendo com as tendências, né? Estou lembrando agora do Goldberry, por exemplo, que foi uma grande febre porque todo mundo achava que comendo Goldberry você poderia emagrecer, né? Então, enfim, o que eu quero comentar com isso é como que esse discurso medicalizado que avança sobre várias práticas, processos sociais e também alimentos, né? E bens culturais e também alimentos. Como é que isso, como é que você vê essa relação? Bem, eu lembro muito das capas, né? Eu lembro de um exercício que a gente fez uma vez que era, assim, a manteiga. No início do ano ela era vilã. Já no final ela era ótima para a saúde porque era melhor do que a margarina. Eu vou aqui usar... Eu estava muito angustiada de falar sobre isso porque a gente sabe que quando a gente fala da saúde parece que a gente está sendo contrária, né? E, na verdade, é uma crítica à maneira prescritiva mesmo de que esse saber acaba imperando e, às vezes, fortalecendo interesses mercadológicos. Então, tem uma entrevista do Paul Bocuse, que é um chefe de... Foi um chefe de cozinha francesa que, numa entrevista, perguntaram para ele se ele não se preocupava com... Para quem gosta de cozinhar, sabe que a cozinha francesa, no final, sempre tem ali uma colher de manteiga, assim, responsa, né? Para dar aquele sabor e a textura da comida. E aí perguntam para ele se ele não se preocupava com as doenças do coração e tudo mais. E aí ele responde que ele era chefe de cozinha, que ele não era cardiologista. Então, eu acho o seguinte, o que eu vejo, até outro dia a Raíssa, quando ela estava aqui falando, é uma emergência de alimentos que se beneficiam desse discurso para atuar de maneira mercadológica. Porque, assim, é claro que as diferenças materiais, elas são reais, né? A gente não pode tirar do cenário de que tem um fator preço que influencia no consumo mesmo das pessoas. Mas, enfim, comida é prazer, né? Você tem ali, não é só a questão nutritiva. Até mesmo a maneira que a gente contabiliza, a gente não pensa no alimento de uma maneira quanto de potássio, quanto de ferro. A gente acaba consumindo o alimento numa lógica calórica. E nessa lógica calórica, se a emergência é uma compreensão de você evitar riscos de saúde e riscos de saúde muito mais associados à obesidade, a riscos de controle do corpo, porque a gente está deixando de fora, e foi isso que eu observei durante a minha dissertação, riscos que a gente está vivenciando agora com essa pandemia, de como é a maneira da produção desse alimento. E, mais uma vez, isso vai acabar recaindo no consumo. Então, é engraçado que eu estou vendo uma segunda onda. Se no primeiro momento era uma indicação de alimentos para você controlar o seu corpo e, com isso, controlar essas doenças, agora, outro dia vendo uma propaganda de um produto vegano da indústria. Falei, gente, que anomalia é essa? Como é que pode um produto vegano da indústria do agronegócio? E você vai, mais uma vez, responsabilizar essas pessoas a uma economia global que, a longo prazo, isso vai afetar o consumo. Mas, num primeiro momento, isso não deveria ser passado diretamente para uma responsabilização dos sujeitos que estão consumindo aquilo. Quando você vê aumento de iogurte na população mais pobre. Tem até um slogan que um determinado produto vale por um bifinho. Ali não tem morango, né? O morango passa longe. Ali tem uma essência de morango e a pessoa está consumindo aquilo com uma expectativa de que está consumindo um alimento saudável, com uma ideia desse selo de saudável. Quando, na verdade, aquilo não é saudável, né? Não da maneira que aquilo está sendo consumido. Então, tem muitas distâncias, né? Entre o que é apreendido e o que as pessoas acabam incorporando em um entendimento. Porque eu posso reduzir a minha quantidade de carne e eu estou reduzindo. Mas isso foi um processo. Não era a maneira que eu compreendi a alimentação há 10 anos atrás. E tem uma distinção, assim. Eu estava lendo uma autora, a Maristela de Vampa, que ela vai falar da escalaridade. Então, é muito difícil eu chegar porque aí vira um método prescritivo mesmo. No sentido de você querer controlar o consumo do outro, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir especialmente nessa questão, na questão da comunicação e saúde. De como que a gente comunica isso de uma maneira que não sirva para mais, além para mais desentendimento, mas para produzir outros efeitos de angústia ou de distúrbios alimentares, como a gente vê por aí. Porque, mesmo a questão do glúten, o glúten é um alimento de conservação alimentar. Então, é muito chocante você ir numa prateleira de um mercado e você ver que tem um alimento que dura 5 anos. Como que aquele produto dura 5 anos? Como é que aquilo vai ter efeito? Você tem chocolate que tem glúten como... Para manter aquele produto. Não deveria ter, né? No chocolate, assim. Glúten está de acordo com determinados produtos alimentícios, mas aquilo vira espessante. Então, a quantidade de produtos que tem aquilo... Eu não sou nutricionista, mas eu posso levantar uma hipótese que talvez a incidência de pessoas que estão desenvolvendo intolerância a glúten é por conta dessa exposição alimentar do glúten nos produtos alimentícios industrializados. Refrigerante tem glúten. Então, é complicado. Eu estou aqui anotando várias coisas que você está falando para poder pensar junto. Uma das coisas que me chama atenção é que o quanto que a mídia, mais particularmente a publicidade, ela participa do que é um aparente paradoxo. E eu vou me explicar. Um, do excesso e o da contenção. O excesso de alimentos, alimentos açucarados, ultraprocessados, etc. A publicidade participa dessa estimulação ao consumo desse tipo de alimentos e até mesmo os associando ao prazer, ao lazer, à diversão, ao entretenimento, etc. Eu lembro da minha geração, não sei se tanto na sua, mas acho que sim, você deve ter pegado um pouco isso. O quanto que era um status você fazer o seu aniversário em determinada rede de fast food. Isso era um grande evento, assim, ter seu aniversário ali. Hoje, eu acho que já não tem mais esse tipo de... Porque os fast foods já se tornaram tão parte da nossa vida, essa é a hipótese, que não é mais uma lógica de uma exceção em que você vai fazer o seu aniversário ali, que você vai ali num momento específico, toda uma ritualidade, que você vai ou no final de semana, ou num dia da semana, etc. Por outro lado, e por isso que é um aparente paradoxo, a mim me parece, também a publicidade da cultura da mídia, de maneira geral, mas especificamente, insiste que nós somos responsáveis pela nossa saúde e que nós somos responsáveis pelo nosso excesso de gordura corporal, nós somos responsáveis pelas doenças coronárias que podemos ter decorrente do consumo de alimentos ultraprocessados e gordurosos, que nós somos responsáveis pela obesidade, que nós somos responsáveis por não termos uma barriga tanquinha, por não vestir 36 para as mulheres e 40 para os homens, quer dizer, enfim, então eu queria que você falasse um pouco dessa, o que para mim me parece, queria conversar com você, é um aparente paradoxo, mas na verdade é parte de um mesmo processo. Sim, é engraçado porque quando a gente vai fazer a crítica ao capitalismo, parece que o capitalismo está lá, só que o capitalismo ele é socializado, eu estou aqui reproduzindo o capitalismo na minha roupa, e aí entra a diferença de uma moral para uma responsabilização, então, né, vamos lá pontuar. Mas engraçado você falar isso da rede de fast food, eu estava lembrando de que a minha família frequenta muito um lugar no interior do Espírito Santo e a gente zoa de que não é desenvolvido porque não tem rede de fast food, talvez agora isso mude de figura, seja desenvolvido justamente porque não tem a rede de fast food. A minha questão toda com a publicidade, eu lembro quando eu comecei a assistir, especialmente na época, congressos de alimentação e de nutricionistas muito, assim, fervorosas com a proibição, e para mim, se você proíbe, automaticamente você já dá ali uma incitação de querer quebrar a proibição, né, enfim, não sei se isso funciona muito bem, acho que, né, a psicanálise explica melhor essa situação. Mas, o que eu vejo, Igor, é que tem uma, além dessa proibição recair no individual mesmo, não é suficiente, porque aí você proíbe, até mesmo a própria ideia de publicidade, eu estava aqui pensando nesse exercício do que que se entende por publicidade, fica parecendo que a publicidade é só essa, a propaganda na televisão. Aí você proíbe a propaganda na televisão. Mas aí a rede de fast food patrocina, que patrocina é uma maneira de fazer publicidade, patrocina, por exemplo, a Copa do Mundo, é o restaurante oficial da Copa do Mundo. Como é que pode um evento de saúde, né, de atletismo, de futebol e tudo mais, ser patrocinado por uma rede de fast food? Então, isso fica de fora, porque tem uma ideia também de proibir, no sentido de que você vai acabar. E aí, como é que você regula o prazer? Eu vou deixar essa questão. Como se regula o prazer? E o prazer de quem também que você vai regular? Eu lembro há uns, sei lá, acho que oito, dez anos atrás, que teve uma briga entre duas redes de fast food, especialmente nos Estados Unidos, que determinados consumidores começaram a processar uma rede. E essa rede resolveu aderir, por exemplo, a vender maçã. Eu fico imaginando, eu lembro que quando eu fazia gastronomia, eu brincava muito, falava gente, se você não quer comer, né, um produto que é gorduroso, come fruta. Porque aí você fica comendo um produto diet, um produto lá, a gente não come. Pra mim, pelo menos, sou uma anomalia você beber leite desnatado com café descafeinado. Bebe água com limão, não faz o menor sentido. Você tá alimentando um hábito que tá estimulando uma indústria. A gente fica distante da maneira de produzir e fica atento muito mais ao hábito. Porque também essa proibição, ela acaba alimentando essa... O hábito e também as consequências no corpo, né? Então, ah, é zero, é diet, é desnatado. Exato. Então, e aí, nessa época que essa empresa começou a sentir essa pressão dos consumidores, a empresa Rival, que recentemente fez uma campanha publicitária que as pessoas tinham que ir com vassouras aqui no Brasil, na semana passada, no Dia das Bruxas, falou assim, não, a gente não vende hambúrguer. A gente vende prazer. A gente vende encontro. A gente vende sociabilidade. Então, como é que regula? Se a opção da saúde é o proibicionismo e a regulamentação, como é que você vai regular a sociabilidade? Agora até que tá fácil, né? Porque tem um vírus mortal por aí. Mas, num cenário normal, como é que você proíbe? Porque eu tava lembrando muito da dinâmica do tabagismo, né? Do cigarro. O cigarro foi... Diminuiu bastante, mas diminuiu bastante também, não só pela taxação do cigarro em si, mas pela proibição do cigarro. Você não pode... Eu sou de uma geração que podia fumar no shopping, né? Eu lembro... Em sala de aula. Eu desesperada chegando em casa, meus pais falando Nossa, tá fedendo a cigarro. Eu falei, lógico, eu tava no shopping, eu não tô fumando, mas eu tô fedendo a cigarro porque era permitido fumar dentro desses espaços. Como é que você vai proibir uma pessoa entrar com um sorvete? No mercado? No shopping? Não tem como. Então, tem a questão que você vai desenvolvendo e aí eu acredito que isso tem que ser um investimento de políticas públicas, de acesso a outros tipos de alimento, mas não uma imposição. Porque a gente vive uma realidade de desigualdade. Eu não posso chegar pra alguém e falar Olha, você não pode comer... E também o acesso mesmo. Se você for pegar nos transportes públicos, o que que vende nesses espaços? Então, né? Quem anda de trem, né? Na época do mestrado a gente brincava com os colegas que andavam ali falando Nossa, a gente chega ali, as coisas que tem pra vender são pacotes de biscoito industrializado com altas taxas de sódio. Imagina. E tem também a questão do transporte, né? É muito mais fácil você transportar quilos de batata palha extrafina do que cachos de banana e abacate. Então, é. Tem essa complexidade aí do consumo. Tem um outro ponto nessa relação que eu queria tratar, que é a construção dessa ideia da alimentação saudável. E o quanto que você estava falando muito da questão da prescrição, essa dimensão prescritiva e normativa. E essa dimensão da construção da ideia e essa construção da ideia também envolve um conjunto de alimentos, de práticas alimentares e hábitos alimentares que são considerados saudáveis. E quanto isso também, em muitos casos, pode reforçar, acirrar ou até mesmo produzir desigualdades. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Quem pode, quer dizer, a partir da construção dessa ideia de uma alimentação saudável, quem pode ter uma alimentação saudável? Substituir o azeite pelo óleo de coco, sei lá, o óleo, quer dizer, enfim. Todas essas, né? Na verdade, ou ora panaceias, ora também tendências, modismos de mercado, né? Para alimentar um novo mercado e vender com alimentos que são muitos mais caros, né? Você vai substituir, por exemplo, o leite por leite de amêndoas. É muito caro, né? Enfim. Muito caro. Muito caro. Então, tem uma questão aí que esse acesso, como você está falando bem, envolve políticas públicas que possam permitir a escolha dos indivíduos, etc. Mas hoje, o que nós vivemos no Brasil é que a maior parte das pessoas não podem sequer escolher o que comer. comem o que conseguem pagar por, né? Isso ainda serve para figuras como o Dória dizer que pobre não tem hábito alimentar e que o farinato é a melhor opção para que ele se alimente. Em vez de investir em políticas públicas de agricultura familiar, acha que é essa solução da ração humana. Eu acho muito engraçado. Você pode substituir o leite por leite de castanho. Eu falei, quem? Que, né? Tá 25 reais 200 gramas de leite de castanho. E sem contar o trabalho doméstico, que ainda tem essa outra questão que acaba que os produtos industrializados também são uma resposta para a desigualdade de gênero. Porque quem faz esses alimentos? E ainda tem todas as outras questões de determinantes sociais, porque você não tem esgotamento, você não tem reciclagem. É muito melhor eu pegar uma nesse cenário, né? Não que seja melhor, mas é muito melhor nesse cenário de desigualdade, desigualdades inúmeras, tanto de gênero quanto de acesso. Acesso à água, acesso à reciclagem, acesso até os mercados próximos. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, quem é que pode ligar para o mercado que o mercado entrega? Quais são os bairros que têm esse tipo de acesso? Além das feiras urbanas e tudo mais. Mas eu fui uma vez numa palestra com uma figura, uma influencer muito famosa, de uma família muito rica. E claro que era um público da Zona Sul e tudo mais. E ela deu uma opção que eu falei, gente, hilária a opção que ela deu. Ela estava dando uma dica de como você fazer um petisco com semente de mamão. E ela falou assim, Ah, é ótimo. Você pega a semente de mamão, deixa bem crocante. Aí eu fiquei imaginando num cenário em que a oscilação do gás depende de disputas de milícia. Quem é que pode deixar 40 minutos o gás ali para fazer semente de mamão? É uma dimensão. E eu fico imaginando que, sei lá, eu não sei se eu fosse adolescente e assistisse essa figura pública, essa influencer falando isso, se eu não ia querer fazer. E o quanto que isso também não acaba sobrecarregando uma realidade que é diferente. Porque você não pode aderir àquilo. Então, às vezes, isso ainda entra como mais uma forma de exclusão social mesmo. Porque você não vai fazer parte dessa comunidade internet, porque a indicação de saúde dessa comunidade são produtos que você não tem acesso. E não tem acesso mesmo, porque tem um fator preço. Então, assim, é muito bom, apesar disso, é muito bom quando eu vejo figuras como favela orgânica aqui no Instagram, pegando periférico, que primeiro dão uma dimensão de que é possível e também ensinam outros tipos de prática. Porque a gente ainda tem, o nosso país é um país de consumo de carne, de devastação do solo para isso. Isso ainda é um valor de você consumir esses alimentos. Então, a pessoa acredita de fato que se ela substituir, ela vai estar, na verdade, perdendo, que ela vai passar fome. É muito complexo você falar sobre alimentação porque envolve várias questões mesmo. Até, enfim, eu mesma que tenho um entendimento, acredito que eu tenho um entendimento, tem alguns alimentos que eu tenho ali uma memória afetiva que é difícil de você, justamente por aquilo que eu mencionei agora. A gente foi sociabilitado, a gente estava nessa realidade ali de memória. Então, assim, você está consumindo um refrigerante, você não está pensando que você está consumindo um refrigerante, você está lembrando da festa em família. Você está... Então, na verdade, o que a publicidade faz é trabalhar com isso. E aí, de novo, eu bato no ponto de que não é suficiente a proibição da publicidade, porque ela vai ampliar com essa proibição. Hoje em dia, a quantidade de product placement, que eles chamam, que é a inserção de publicidade em produtos culturais. É brutal. Eu acho que se a gente ficar quatro minutos vendo uma programação, a gente contabiliza aí uns 15, 20 produtos. É um absurdo a quantidade. Então, não é suficiente, né? Ou menos... É, não... E uma coisa que você falou muito bem é que a publicidade não é só a peça publicitária. Ela está em outras... Em vários outros aspectos, né? Em patrocínio, campanha, enfim, apoios, enfim, em vários outros aspectos. E como a gente pode ter... Você falou muito dos influencers. E eu fico vendo o quanto que talvez um estudo possa dizer melhor sobre isso, mas o quanto que a presença dos influencers na nossa vida faz com que a gente consome ou se consome mais proteína isolada do leite, por exemplo, né? Porque muito dessas influências, desses influencers também estimulam com o publis, usando um termo do próprio Instagram, que se usa no próprio Instagram, a partir disso estimulando esse tipo de prática também, para ter um corpo aparentemente mais saudável, mais giro, seco, sarado, enfim, dessa forma. Então, tem um... Eu queria que você falasse um pouco que a sua experiência de pesquisa, ela, obviamente, passa pela questão da mídia, né? Mas da televisão, especificamente. Mas, volta e meia, você também dá uma olhada no que acontece, porque estamos imersos na internet, né? E acaba dando uma olhada no que circula sobre esses sentidos. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, né? Desde a especialização, mas no mestrado, me parece, quando você analisou um reality show de uma emissora muito importante da TV Globo, Big Brother da TV Globo, etc., e a publicidade de alimentação ali. Eu queria que você falasse um pouco da sua pesquisa e falasse o que você vem observando, né? Nessa relação televisão também e com as novas mídias, a internet, etc., em relação à publicidade de alimentação. Eu tenho uma sensação de que houve realmente uma pulverização do orçamento. E isso tem vários agravamentos. Um, na minha concepção, é uma sobrecarga de trabalho. Porque essas pessoas não têm dimensão de que elas vão ter que ser influenciadoras para o resto da vida em um trabalho, assim. Você tirou totalmente a questão de direitos trabalhistas. Porque se antes você tinha um orçamento que ia para uma rede de televisão e aquilo estava dentro, eu não estou também defendendo porque o lobby é pesadíssimo. Mas vai ter um limite para essa figura pública continuar ali atuante. O que eu vejo é que a regulamentação que a TV foi imposta, então você não pode, por exemplo, fazer propaganda de um refrigerante com açúcar, um refrigerante normal na TV. Que, no meu caso, foi o que eu vi. Eu percebi que você não tinha a propaganda de Coca-Cola normal no Big Brother, mas você tinha de Coca-Cola sem açúcar. Mas essa mesma personagem, que aí, personagem do Big Brother, que estava no reality fazendo propaganda da Coca-Cola sem açúcar, ela acaba fazendo da Coca-Cola normal no Instagram. A quantidade... Eu tentei um dia, assim, só por... Falei assim, ah, vou tentar. Vou tentar mapear uma tag. Impossível. É impossível. A quantidade de figuras públicas, e aí figuras públicas de todas as dimensões que você puder imaginar, desde essas que são... Que tem muitos seguidores, milhões e milhões de seguidores, até pessoas que vão... Isso que a gente tem visto, né? Como ganhar dinheiro na internet? Só que você está, de certa maneira, trabalhando sem nenhum tipo de apoio e tendo que alimentar e levantar aquela tag durante muito tempo. E essa questão que você falou, que eu acho que é muito importante a gente destacar, dessas indicações. Então, eu lembro, dieta paleolítica, que você só consome carne, a pessoa não tem dimensão do efeito que isso vai causar no corpo, porque não é para você ingerir essa quantidade de carne, e não é para você ingerir essa quantidade de alimentos. E sem contar que, muitas vezes, você não tem dimensão se você tem alergia a algum desses alimentos. Porque você fica numa ânsia tão grande de ter o corpo. E aí, vou destacar realmente a questão de gênero no feminino mesmo, porque é uma pressão... O que a gente está vendo agora com essa cirurgia de abdômen, a quantidade... Eu me especializei lá no reality e estou ampliando a minha observação em figuras de reality. A maioria delas está fazendo... Que, para mim, isso é uma propaganda, porque ela está fazendo, na verdade, permuta. Ela vende o seu próprio corpo para fazer essa intervenção cirúrgica, que não é uma intervenção cirúrgica banal. Você toma anestesia geral, você tem risco realmente de morrer. Não é todo mundo que pode se submeter a esse tipo de cirurgia. E essas figuras públicas estimulam isso. Além de estimular determinados produtos, como produtos para crescer cabelo, produtos para... Diversos tipos de shake, diversos tipos de... Como é o nome daquilo? Tipo, enfim, para você emagrecer e tudo mais. Elas ainda estão fazendo isso de estimular práticas de cirurgia, né? E muitas vezes isso acaba virando... Não sei porque eu sou uma pessoa muito... Apesar de estudar publicidade, eu sou muito privada, assim. No sentido de que eu tenho muita dificuldade com a minha imagem e tudo mais. Mas eu vejo essa geração mais jovem... Não sei como é que vai ser agora quando a realidade voltar. A gente vê essas figuras que ficam fazendo, né? No app vizinho ali, no meio da rua. E isso é um boom. As pessoas querem ser famosas. Só que não tem dimensão. Ou até tem dimensão. Do quanto que isso vai impactar mesmo a sua vida, a sua disponibilidade. Você não poder desligar porque você tem que ficar... Eu vejo aqui os professores que estão ligados 24 horas, né? O cansaço que é. E isso vai ser, daqui pra frente, uma tendência. De que a gente acabe cedendo o nosso tempo pra isso. Pra estar aqui e você... Novamente, a publicidade não é só a campanha publicitária. A publicidade é esse tempo que a gente tá ofertando o nosso. Porque pra gente poder estar na rede atuando, a gente tem que ser... Alguém tem que bancar, né? E quem é que banca? Quem banca são essas empresas. Houve apenas uma migração. Na minha compreensão, houve apenas uma migração. E agora com muito mais dificuldade da gente rastrear. A própria dificuldade que eu enfrentei durante a despertação, eu pago, por exemplo, o Globoplay, e eu não vejo a propaganda. Aquilo não tá disponível. Aquilo não é conteúdo da emissora. Aquilo é conteúdo de propaganda. Então, como é que eu rastreio? Como é que eu sei quem são as empresas que estão publicizando e pagando esse serviço de cultura há anos? Eu não tenho acesso a isso. E a gente sabe o quão caro é se eu quiser ter acesso a isso. Ou seja, é mais uma forma de fazer com que a gente não tenha dimensão de quem são essas empresas. Muito bom. E isso que você falou tem uma outra dimensão. Me parece que é uma mudança, uma migração. Mas, ao mesmo tempo, tem uma nova forma de publicização que é pela experiência pessoal. Então, enfim, influencers, as e hoje, em geral, publicizam a sua experiência pessoal. O antes e o depois da harmonização facial. O antes e depois da cirurgia na barriga. Ou antes e depois do uso de tal medicamento, ou fármaco, ou produto, etc., para emagrecimento. E tem uma questão... Quer dizer, isso já existia em outros tipos de publicidade. Na televisão, certamente. Mas isso se amplia muito mais na medida em que você tem a sensação de que você está na casa, na rede social do outro. Então, é muito diferente de você receber na televisão uma apresentadora de TV usando tal cosmético ou tal alimento que a gente brincava. Ah, nunca que a Xuxa vai usar aquele produto. Mas, ao mesmo tempo, quando está postando nos seus stories, tem uma sensação de maior proximidade. Você acha que aí, nesses espaços, a publicidade se torna mais invisibilizada, invisível, no sentido, assim, imperceptível? Sim, eu até... Eu mesmo experimentei isso há uns anos atrás. Eu estava assistindo ainda na televisão um programa que a Angélica fazia. E eu estava assistindo, assim, de boa. E aí, ela estava dando uma entrevista, fazendo uma entrevista com uma outra atriz. E a atriz estava falando. E, do nada, ela falou Ah, eu adoro esse primer. Ele é maravilhoso. E eu demorei, assim... É. Algum tempo para falar. Eu acho que isso aí é propaganda. Porque virou uma... Ela entrou em tantos detalhes do produto que eu não compro um produto. Eu fico, nossa, vou usar esse produto aqui porque ele tem calêndula. Maravilhosa calêndula. Não acontece, né? Eu falei, gente, que coisa estranha. O que está acontecendo? E aí, eu comecei a ver que, realmente, era uma campanha publicitária. Eu demorei para entender. Mas eu lembro que... Acho que a C&A tinha uma figura pública que era o Sebastian. Lembra do Sebastian? E aquilo começou a ser um problema na marca. Porque o Sebastian ultrapassou a C&A, né? Na época. Sim. Então, isso, num momento da publicidade, começou a ser um problema até outras empresas que tinham figuras que representavam a marca. E aquilo começou a crescer muito mais do que a própria marca. E o que eu tenho observado, talvez pode ser uma hipótese em algum momento, é que tem tanta gente querendo ganhar a vida na internet. Tem tantas pessoas aqui à mercê ou nessa grande oferta que isso, talvez, seja mais uma estratégia mesmo. E você não vai... Outro dia, até, como eu estou estudando reality, eu sigo várias páginas de fofoca. Várias páginas de fofoca. Várias. E outro dia, eu estava no maior burburinho ali porque uma figura pública, uma influência que nem é muito, mas num determinado setor, que ainda tem isso, né? Os nichos das figuras públicas. Uma é só de maquiagem, a outra é só de... Você tem uma gama de... Acho que é impossível a gente mapear ou fazer um trabalho de levantamento de quantas figuras tem determinado nicho. E foi engraçado porque aqui no Instagram você tem dois públicos, né? Os seus stories normais e os seus stories dos melhores amigos. E ela fez a publicidade. Não sei se também isso foi uma maneira de ela acabar aparecendo nessas redes e ganhar projeção por conta disso. Mas ela fez a publicidade bonitinha da roupa que ela tinha ganhado. E nas suas histórias dos melhores amigos, ela estava descascando o produto, falando que aquilo era super brega, que ela odiava e que era horrível. Então, você vê que talvez isso também seja uma estratégia. A gente não... A projeção... Porque a visibilidade hoje está tão em jogo que a gente não tem mais dimensão. Tem um jargão da publicidade que diz que não interessa se a publicidade é boa ou ruim. O importante é você publicizar. É que aquilo caia na boca do povo. A famosa boca a boca. Então, me assusta essa incompreensão num período de algoritmos que a gente não sabe como isso é operado, que a gente não tem dimensão como, de repente, aquilo entra e aciona várias outras bolhas de se aquilo é uma campanha ou não é uma campanha. Se aquilo... E até a gente identificar que aquilo é uma campanha, aquilo já foi feito, né? Então, tem essas questões aí econômicas muito fortes. Queria que você falasse um pouco... A gente passou pela pandemia em alguns momentos. Você falasse um pouco como é que você tem visto essas relações entre alimentação, saúde e publicidade no contexto da pandemia de Covid-19. Na pandemia, o que mais me motivou aqui para essa fala é a questão da desigualdade mesmo de acesso. Porque é muito... A gente está vendo o cenário do Amapá, o que está acontecendo, a falta de água, a falta de luz. Isso me lembrou muito o tempo da especialização de que a realidade... A gente vive no Rio de Janeiro e metade da população não tem acesso, né? É muito bonito chamar comunidade, mas não tem nenhum senso comunitário porque a minha realidade que eu experimento não é essa. Eu estou aqui com luz, estou aqui com a minha internet, posso ligar para o mercado. Então, eu fico pensando o quão injusto é também a gente acionar uma determinada população para que fique em casa e contenha um vírus quando, na verdade, essa população não tem acesso nenhum. E é muito gritante a diferença social no sentido de você produzir os alimentos. Porque todo mundo que tem a geladeira ali e vai poder alocar esses alimentos, higienizar esses alimentos, porque fazer a comida não é só o prato. Fazer a comida inclui tudo, inclui você ir até o mercado, inclui você transportar esse produto, inclui você guardar esse produto, inclui preparar e descartar. Então, muitas vezes, quando... E isso é muito duro dizer, né? Mas, muitas vezes, quem acaba dando realmente uma resposta para frear essas desigualdades são esses produtos industrializados. Então, porque você não tem como manter, né? Como é que você vai higienizar um produto num contexto que a gente está vivendo agora? E sem contar a sobrecarga das mulheres, que estão... Nossa, meu máximo respeito a todas as mulheres mães, especialmente de crianças pequenas, que devem estar enlouquecidas dentro de casa com um contexto de contágio mesmo, né? E de não poder deslocar isso, essa sobrecarga de trabalho. Porque, claro que eu sei que tem homens aliados que sabem cozinhar... São poucos, né? Mas são poucos, né? Então, é uma sobrecarga muito grande. Porque isso foi uma questão muito dura durante a dissertação, e eu lembro de eu conversar disso com o Wilson, porque eu amo cozinhar. Mas essa não é a realidade do mundo, né? Diversas mulheres se sentem oprimidas. Não é à toa que Carol de Niterói e Carol Conká já cantavam, né? Já cantam por aí que mulher apanha se não fizer comida. Então, essa é uma realidade dos gêneros. Mulheres se sentem oprimidas. Então, eu chegar e falar assim Ah, cozinha é muito mais saudável. Mas será que no imaginário daquela mulher a condição de cozinha não é uma condição de opressão? Então, a gente tem que proporcionar... E também não pode ser algo punitivo do tipo Ah, se você não cozinhar então vai ser safadada comer uma comida industrializada com alto teor de sódio, alto teor de colesterol, né? A gente tem que possibilitar maneiras de que populações vulneráveis ou vulnerabilizadas tenham acesso a uma alimentação de qualidade. Não vou aqui recair na questão do saudável porque isso aí aponta outras questões mas de qualidade mesmo de variedade, enfim. Então, eu acho que esse momento da pandemia ficou mais acirrado mesmo. Muito bem. Até mesmo a questão da fome, né? A gente está vendo aí as notícias são são de terror, né? O que a gente tem visto. Então, enfim. Não, acho muito muito interessante assim que você está colocando nessa questão da relação da alimentação e o cozinhar o preparo do alimento para o cozinhar e essas relações de gênero até porque o quanto o trabalho doméstico não remunerado ele se configura também e aí se naturaliza como um trabalho afetivo, né? Como da lógica do afeto do amor do cuidado ser mãe ser companheira ser esposa também envolve quer dizer o carinho também está associado na alimentação enquanto isso pode ser para algumas ou muitas mulheres violento também né? Só que é um tipo de violência que ela é ela é subjetivada né? Ela é subjetivada na própria dimensão mediada por um afeto qualificada como afetiva qualificada como amor qualificada como né? Eu me lembro muito bem o quanto que para mim era muito bom comer a comida da minha avó minha avó baiana fazia coisas maravilhosas na cozinha etc quando ela fez 80 anos ela falou não quero cozinhar nunca mais e ela fez isso eu posso ensinar né? mas eu não quero cozinhar mais né? Enfim então tem tem uma dimensão tem outras dimensões também ela não fez mesmo assim né? Então acho interessante concentrar essas relações de gênero que às vezes elas tivessem e esse é o trabalho da ideologia né? Torná-las naturalizadas né? Invisíveis imperceptíveis normais né? entre aspas É carinho né? Quantas vezes você eu lembro que quando eu entrei no curso de gastronomia a frase que eu mais ouvia já pode casar eu falei sério fale-me mais sobre essa indicação que você acabou de me dar de que eu posso casar nossa que obrigada que eu posso casar tô muito grata agora com isso é pesado porque assim e tem uma coisa também Igor que tem uma prática a cozinha ela me deu quem me conhece sabe o quão distraída que eu sou assim eu tô falando um assunto daqui a pouco eu tô lá daqui a pouco eu tô lá a cozinha ela deu ela me proporcionou uma certa virtude de compreensão do tempo porque se você também não prestar atenção a comida vai queimar assim mas você tem que ter de fato isso é algo eu acredito que isso possa vir a ser educado eu acho que se você tiver mais políticas públicas de educação alimentar não só no sentido da oferta mas no sentido mesmo de aprendizado eu tava aqui lembrando na época do colégio eu era péssima em física, química e matemática quando tinha aquelas questões então do tipo calcule o triângulo dentro do círculo eu ficava quem foi infeliz que enfiou esse triângulo dentro do círculo e me mandou calcular agora na cozinha você vê é empírico é prático você entende a osmose você entende as reações você tá ali dentro então eu acho que isso também sensibiliza quando você tem a prática mas claro se você tem o horror para a cozinha não vai para a cozinha não é uma imposição nesse sentido mas tem também uma coisa eu lembro que sempre pedem receitas e tal eu adoro fazer bolo eu adoro cozinhar e tudo mais mas eu faço bolo desde que eu tinha 12 anos então assim hoje fazer bolo eu faço bolo em 5 minutos eu já acordei já tirei a manteiga é uma outra dimensão mesmo porque eu faço isso é algo que tá na minha prática mas tem dias que eu não tô afim de fazer e não tô afim de fazer mesmo porque eu tô cansada porque né eu tenho aqui meu Instagram que eu posto bastante fotos de comida quem vê a foto de comida não sabe o trabalho doméstico ali é implicado naquela comida porque são horas para fazer não é eu vejo homens especialmente falando nossa pra mim é muito rápido eu vou faço a minha comida eu falei lógico né querido você abre a geladeira o feijão tá pronto tá tudo lavado tudo higienizado aí é mole fazer um prato em 30 minutos e comer né mas tem essa dimensão muito forte mesmo e é uma opressão para as mulheres porque isso não é carinho isso é trabalho doméstico não remunerado a Silvia Federici já colocou e pontuou mesmo e é real porque e eu acho que os homens perdem também eu acho triste um homem com mais de 25 anos que não sabe mexer numa panela de pressão né é precisa aprender a mexer gente precisa saber se alimentar não saber é preparar um prato mesmo eu tinha um amigo que uma vez eu fiquei horrorizada que eu abri a geladeira dele ele tinha comida congelada para todos os dias da semana ele falava assim mas é diferente eu falei é um tem brócolis mas é congelado assim para todos os dias quem fez foi a mãe? não ele comprava ele comprava mas assim ele não sabia fazer nada eu tenho amigos eu tenho amigos que moram sozinhos mas é a mãe que faz entende? assim né sim e não teve é a perpetuação de uma lógica né não vou fazer não é não é minha tarefa fazer né comida ou aprender ou me virar etc né tem uma perpetuação de uma lógica que ela é silenciosa né ela é uma lógica silenciosa né assim e é uma violência que ela é silenciosa mas muito contundente ao mesmo tempo né e ainda vem com aquele com aquele apelo do tipo ah mas ela gosta é a maneira que ela eu sei como é que é tem de dizer eu te amo é é a maneira que ela tem de dizer eu te amo enfim é e eu eu adoro cozinhar eu faço realmente levanto a bandeira da cozinha mas eu acredito que isso precisa porque é nesse ponto do trabalho trabalho não remunerado eu tenho um pé atrás com a questão da remuneração porque eu não acredito que essa remuneração deva vir apenas como um salário eu acho que a gente precisa realmente é trabalhar novas relações porque todo mundo perde o homem também perde e aí eu sei que eu já tive um espírito mais misandrico agora eu tô atenuando porque tem que sensibilizar o outro lado e isso que eu falei a gente precisa de aliados né o que a gente vivenciou semana passada aquele horror que a gente viu no caso da Mariana Ferrer precisamos de aliados e os homens também perdem no sentido deles se sentirem provedores deles eles também acabam sendo pressionados porque fica parecendo que o machismo ele ataca só as mulheres mas os homens são totalmente dependentes então um homem de 40 anos de 50 anos que não sabe se alimentar e que ou vai depender da mãe ou da sua mulher ou de outra mulher né é ruim pra ele ele fica totalmente dependente é disso de não saber fazer pra si de não saber higienizar limpar porque trabalho doméstico não é só o preparo dos alimentos é todo o cuidado com a casa e isso toma tempo a gente tá vendo na pandemia como é que toma tempo como é que né mesmo você tem que dedicar ali uma energia né e não é uma energia reduzida pelo fato você tá outra que eu adoro que é a tarde quebra barraco né ninguém varre o chão com as suas com seus órgãos genitais é com a mão né então isso não é uma distinção de gênero então né vamos lá assim espero que esse momento sirva pra isso pra que a gente divida mesmo as tarefas Alice muito obrigado a gente tá com o tempo já aqui se esgotando e não quero de maneira alguma né é perder essa conversa esse bate-papo que foi ótimo convidar eu vi algumas perguntas e comentários peço desculpa por não ter mas assim o papo foi rolando eu acho que um comentário do Alfredo você acabou falando da questão das políticas públicas da educação alimentar você tangenciou isso mas eu acho que é um outro pode ser um outro tema pra nossa pra nossa conversa pra uma próxima conversa mas queria agradecer muito é sua participação compartilhar seu conhecimento sua experiência e dizer que vai ficar disponível essa live daqui a pouco no canal do IGTV da Memória da Electricidade e até o final do dia no canal do YouTube então pra quem não conseguiu ver toda possa rever e pra quem quiser fique à vontade pra compartilhar tá bom? obrigado Alice mais uma vez obrigado a todos que estão aqui tchau tchau gente obrigado tchau gente obrigado tchau 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 t